Atenção Brasil, o clima de ansiedade hoje promete ser bom demais, venha com a gente. Qual é a de hoje, hein? Venha comigo. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Aqui quem fala é Gustavo Vilani, é sempre um prazer estar contigo e com ele, o meu parceiro, Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja, é a Georgia contra a Albânia. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Na tela, o time da Georgia. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Pra você, o time da Albânia escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Tenta proteger, usa o corpo. A equipe desce para o ataque. Preciso! Recupera na área de defesa. Kivara Tzguelha. Avança bem, ganha campo. Bola perdida. Ressai. Aslani. Olha só, é praticamente um convite. Está com espaço para avançar, olha. Desarma no último instante para afastar o perigo. Kakabazi. Bayrami. Medim Bayrami. Jim City. Toma, na boa, só a bola. Kitasvili. Bola, de pé em pé, buscando o gol da vitória. He-he, sequei, hein? A defesa leva a melhor. Bayrami. Medim Bayrami. He-sai. Só tapa, domina a toca, olha só. Shakvetati. Shakvetati. Acabou o final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. segundo tempo, vamos nessa aí. Esportes mostra pra você, até aqui, tudo igual no placar. Falta a clara, bem marcada, acerta a juizona. Kitasvili. 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 Tava de olho, deu o bote pra fazer o corte. Kitasvili. Aslan. Kitasvili. 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 Ramadani. Kakabadi. Consegue cortar o passe. Aslani. Ramadani. Conduz na moral para o ataque. Aslani. Tenta segurar, tem sobra. E a jogada vai do nada ao lugar algum. Kakabadi. Posse de bola retomada. Trinta minutos, teremos mais quinze pelo menos com bola rolando. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Bayrami. Aslani. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só, tempo acabando, eles descem para o ataque. Domina. Toca. Vai circulando de pé em pé. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Itaix-Ville. Itaix-Ville. Desce para o ataque. Ganha campo. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Itaix-Ville. Desce. Olha, tem opção. Cabe a batida. A galera grita. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Ela ergue os braços. Acabou. Partida encerrada. Empate confirmado. Empate confirmado.